Boas contas... Não é canta nunca ontem Vocês sabem que estão a ter uma coisa Não é que estão a ter uma coisa Nós estamos a trabalhar Agora começamos a trabalhar Nós agimos de um lugar E eles estão a ficar Nós estão a trabalhar Nós estamos a fazer Hoje eu não sei que você está Sim, você está aqui E eu estou fazendo O que é isso? E aí o bora o o O que é isso? O que é o que é o que é o que é o que é?